Goiás produz em média 24 mil toneladas de mexerica, ou seja, 25 toneladas por hectare. O estado é o sexto maior produtor da fruta e tem até uma capital da mexerica. É o distrito de Goialândia, na zona rural de Anápolis. A cidade lidera o ranking de maior produtor de Goiás, segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA. Por ano, são colhidas 5 mil toneladas em Goialândia. O seu Antônio Américo, mais conhecido como Antônio do Quita, é o pioneiro no cultivo da fruta. São mais de 50 anos de experiência. Tem que adubar, né? Adubar certinho e irrigação, né? Vai durar esse tanto. A previsão ocorre aqui até julho. Julho acaba, né? E vai pra onde? A minha aqui vai mais pra Brasília. A variedade mais cultivada aqui é a pocã, rica em vitaminas A, C e do complexo B, além dos minerais ácido, ferro, fósforo e potássio. Para ter frutas de qualidade, precisa adubar, irrigar na época da seca e também preocupar com ataque de pragas. Qual que é o momento certo da colheita? Ela tem que estar amarelinha desse jeito aqui, mais verde. Me explica aí, por favor. É desse tipo aqui. Esse é amarelo? É. O que são essas manchinhas aqui? Essa manchinha é antenária que deu. Mas essa aqui aproveita? Essa aí aproveita, a sarô, né? Aproveita. Se não cuidar delas, ela derruba a fruta? Derruba. Aí não presta? Aí não presta. O pomar do Seu Antônio é gigante. São 7 mil pés de mexerica em plena produção. Por safra, é possível colher 20 mil caixas, cada uma de 22 quilos. O que dá em torno de 440 toneladas que abastecem várias cidades, como Brasília, Cuiabá, Palmas, Goiânia e Anápolis. Neste ano, o produtor comemora. A caixa é vendida por até 30 reais na roça. É meio difícil, mas o melhor ainda é ela, né? E tem alguns cuidados indispensáveis para o bom crescimento da planta. Essa aqui tá no ponto. Ela tá no verdor dessa aqui pra apanhar. Desse jeito aí já pode? Pode. Aí tá meio verde, meio amarelado, então quer dizer que já tá no ponto de colheita. Essa aqui tá. Se amarelar demais, ela já perde rápido, né? Aí já estraga mais fácil, né? Estraga mais rápido e o mercado é exigente, né? Pra renovar o pomar, é importante fazer a poda das plantas a cada dois anos. Neste ano, estas aqui foram podadas. Todas as guias foram cortadas. Isso significa que a produção destas plantas neste ano não vai ser boa não, viu? As mexericas estão pequenas, mas no ano que vem a expectativa é que elas estejam assim, ó. Graúdas, bonitas, saudáveis e, deixa eu ver se estão doces também. Hum! Tá uma delícia. Pegando a fruta do pé e consumindo na hora é melhor ainda. Do plantio à colheita, são de dois a três anos. E um pé desses pode durar até 15 anos em plena produção. As plantas desse talhão foram podadas e o resultado a gente observa aqui. As galhas estão carregadas, as frutas bonitas. Isso significa que se o produtor fizer a poda na época correta, o manejo com adubo e irrigação, o resultado não pode ser outro. O agricultor que colheu o antecipado conseguiu um preço melhor na caixa de mexerica, com 22 quilos. A mexerica aqui hoje é o carro-chefe no nosso distrito de Goialândia. Apesar de ser uma região pequena, com no máximo 3 mil habitantes, Goialândia mantém um título importante de capital da mexerica. É um incentivo aos produtores e mostrar para o estado de Goiás e para o Brasil que Goialândia, Anápolis, é hoje a capital do estado de Goiás na produção da mexerica-pocã. E por isso tem até festa para comemorar a produção da fruta. A expectativa esse ano foi, por causa da pandemia, ficamos dois anos sem realizar a festa da mexerica. E agora, graças a Deus e o apoio da prefeitura, nós vamos realizar a festa da mexerica agora, dia 3 de junho, 3 e 4 de junho. As próximas safras devem ser ainda melhores, já que os produtores estão investindo em estudos e na tecnologia. Eles aprenderam agora o manejo da poda da mexerica. O primeiro ano que poda, vai dar uma colheta menos, né? Mas já no segundo já vem uma colheta muito boa. Então eles aprenderam agora a poda da mexerica, que poda as pontas ressecadas e as pontas que já estão despontadas, eles podam os peles. E aí no próximo ano já começa a melhorar a colheta.